A caravana de educação em direitos humanos chegou em Recife. A ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, participou da caravana na Universidade Católica de Pernambuco. Pernambuco é um estado que tem uma longa história de defesa de direitos humanos, onde nós temos inclusive situações bastante delicadas que merecem a atenção e por isso que a caravana aqui em Pernambuco se dá com esse histórico e boas experiências e boas práticas que os pernambucanos têm a apresentar para o restante do Brasil e também com uma série de desafios, de questões que estão aqui colocadas que merecerão das entidades e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República uma atenção especial. Fundamentada no Fórum Mundial de Direitos Humanos, a caravana é uma ação que busca a afirmação destes direitos como elemento central da sociedade e do Estado brasileiro. Com o objetivo de integrar movimentos sociais, entidades e instituições de ensino, o evento foi a culminância de um processo já iniciado na Universidade. Antes da caravana, houve duas atividades, aconteceram duas atividades na Universidade, que é o pré-fórum de direitos humanos e o seminário de direitos humanos. Então, os dois eventos anteriores aconteceram aqui na Universidade e a Universidade faz parte desse comitê. Nesse sentido, a caravana, ela vir para a Universidade e é natural porque os outros dois eventos estavam aqui e a gente faz parte desse comitê como membro integrante através do nosso Instituto Humanitas. A passagem da caravana em Pernambuco incentivou a participação dos estudantes na defesa dos direitos humanos. Eu vejo essa parceria e essa iniciativa que a Católica hospeda hoje como muito produtiva para a vinda de novos profissionais para a área de direitos humanos. É uma área ainda muito pouco explorada na academia, ainda muito pouco, um campo profissional ainda muito fértil a ser, digamos, desvendado. E certamente iniciativas como essa vão tocar o coração e as mentes de vários alunos, de várias pessoas que militam na academia, que estão ainda na graduação e que futuramente, certamente, serão nossos profissionais da área de direitos humanos. Lançada no dia 29 de abril em Natal, a caravana já passou por São Paulo e Manaus. Para o próximo período, estão previstas atividades em Minas Gerais, Florianópolis, Campo Grande e Curitiba. Milena Lira, para a Rede Vida.